Bom dia, tudo bem? Você já fez seu café, querido? Já fez seu café ou não fez? Como já você sabe muito bem, aqui tem vídeo de segunda, quarta e sexta nesse canal. Nós estamos voltando com tudo. E no vídeo de hoje um assunto extremamente importante que eu quero dizer pra você que eu tive como auxílio intelectual, essa obra aqui não é uma obra simples de ler. The Rise and Triumph of the Modern Man. Eu não sei se tem em português, pra ser sincero. É do Carl Truman, ele é um autor fantástico e eu peguei aqui como auxílio para esse vídeo. É óbvio que eu vou resumir ele muito, o pensamento. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que nós estamos com a superprodução do Avin de Verde no site. Uma superprodução no site inteiro. O site é novo, é pra inauguração do novo site. O site inteiro tá aqui. E que nós vamos na próxima sexta-feira sortear entre a galera do Tô na Missão, todas minhas amigas e meus amigos do Tô na Missão, missionários do Tô na Missão, que estão com três pares de ingressos para o Overmission, dia 30 de setembro, em Porto Alegre. Tá bom? Então se você faz parte do Tô na Missão, se você não faz a tempo ainda, vamos lá, nós vamos sortear. Galera, o negócio é o seguinte. O mundo mudou. O mundo mudou e não mudou pouco. Aí você pergunta, o mundo mudou pra melhor, o mundo mudou pra pior? A gente não pode falar aqui, ser cabeçadura aqui de falar que o mundo não evoluiu de muitas formas. Nunca houve tanto alimento, energia mais barata, alimento mais barato. Nunca houve saúde, tanta tecnologia que verdadeiramente ajudou no desenvolvimento humano. Nunca houve. Mas o pensamento também, filosófico, humano, também mudou. Nós não pensamos mais igual. E como o autor aqui vai dizer, se o avô dele ouvisse a frase, eu sou um homem preso no corpo de uma mulher. Como hoje nós ouvimos, o avô dele provavelmente não ia entender nada. Ia, na verdade, dar risada, achar que era uma piada alguma coisa do tipo. Hoje não. Hoje nós vemos realmente como o ápice da autenticidade. É quando uma pessoa descobre dentro de si que é uma outra pessoa, é um outro sexo, é um outro gênero, tá? E aí, no meio disso tudo, eu digo pra você que o pensamento mudou, especialmente porque nós vivemos agora um embate muito grande. Você viu nas redes sociais tudo o que aconteceu nos últimos tempos. E eu não vim aqui pra brigar. Eu não vim aqui, de verdade. Eu vim aqui pra falar qual é o galera desse canal, um outro caminho. E eu espero que você concorde comigo, porque eu acho que é um caminho que pode ser muito frutífero naquilo que nós desejamos, que é anunciar Jesus ao mundo todo. Mas você sabe da briga que existe. Existe constantemente entre cristãos e LGBTs e todas essas coisas. E no meio disso tudo, existem extremos gigantes. Desde aqueles que advogam que crianças podem passar por transições, transições, crianças, cirurgias, hormônios e todas essas coisas, até aqueles outros lugares no mundo hoje que ainda a homossexualidade é um crime e é pago com a sua própria vida. Pena de morte. Existe esse lugar. E as duas coisas são muito ruins, as duas coisas são muito terríveis. E onde nós entramos? Nós entramos naqueles que não querem só ficar no ramo das ideias, da política, do que está falando é por si, mas que vivem o dia a dia. A gente vive o dia a dia. Nós estamos no dia a dia com as pessoas. E eu acho que ajudaria muito se nós percebêssemos um pouco a evolução do pensamento até hoje, pra que a gente veja que não é o que nós pensamos hoje, não é um acidente. Realmente é o que a humanidade veio pensando. E como nós podemos, através disso, enxergando a humanidade assim, levar o evangelho? Esse é o principal. Ah, e o vídeo já ficou longo só com essa introdução, mas é pra ser um vídeo longo mesmo. O que você vai fazer? Olha o tamanho do livro aqui, Zé, não dá. Tem que, você tem que ir com calma. Bom, mas o que o autor vai dizer aqui, principalmente, é que hoje o pensamento humano, mais do que simplesmente o que se vê exteriormente, o nosso pensamento mudou muito sobre quem nós somos, sobre a nossa própria identidade. E ele vai dizer que teve como um fenômeno inicial isso, dentro das academias, obviamente, por meio do iluminismo. E isso nós sabemos do bem. O iluminismo foi a emancipação da humanidade a Deus. Ali começa esse pensamento. Não que, agora o pessoal vai falar, então você, tá vendo? Se você é LGBTQI+, se você é homossexual, se você é contra Deus. Não é isso que eu tô falando, tá? Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é um fenômeno que você vai ver. Não só aí, mas em tantos outros lugares, até mesmo dentro da igreja, esse fenômeno vai acontecer, que eu vou te explicar aqui agora. E uma frase, um pensamento que moldou muito a evolução filosófica até hoje, foi de René Descartes, que ele disse o seguinte, Penso, logo existo. Então essa base do pensamento ser a razão de todas as coisas, daquilo que você pensa, desse dualismo entre corpo e pensamento, entre realidade e pensamento, entre a realidade se formar da partir do seu pensamento, essas coisas começaram a evoluir. E hoje nós começamos a vir. Então assim, é uma volta para dentro de si mesmo, como maestro de todas as coisas. Maestro da realidade. Um pouco tempo depois, veio Os Romanticistas, né? Com Jean-Paul Rousseau. E ele foi um dos protagonistas na ideia de que a verdadeira autenticidade é ser verdadeiro com o seu eu interior. Então é o seguinte, você é uma pessoa boa, não pelas coisas que você faz de bom, mas por você ser verdadeiro com quem você é mesmo. Então tipo assim, se eu sou um cara egoísta, eu sou uma pessoa boa por me reconhecer como uma pessoa egoísta e ser verdadeiro com o meu egoísmo. Entendeu? O que eu estou apontando aqui, e eu preciso sempre reafirmar, não é que as pessoas de hoje são tudo isso. Muito mais, muito pior do que isso. Nós são muito mais. Pior do que isso. Ali era só o início. É que esse tipo de pensamento foi acontecendo, tá? Voltando o centro do universo para a própria humanidade, para o próprio eu. Nem só para a humanidade, para o indivíduo em si. Como você vai ver, como nós vivemos hoje, pouco importa no pensamento majoritário a comunidade. Na verdade, o interesse principal é o próprio indivíduo. É um excesso de individualismo. O filósofo francês Lipovetsky, ele mesmo, ele disse que esse é um sintoma da hipermodernidade. É um homem voltado ao máximo para dentro de si mesmo, junto com todo o consumismo que a hipermodernidade tem. Então, é uma busca insaciável por se satisfazer a si mesmo. Mas, não acaba por aí. Daí veio, então, desse tempo, veio completamente a separação da humanidade com Deus e com a Bíblia e com todas essas coisas. E a revolta, principalmente, contra o cristianismo, que era o pensamento majoritário na Europa, que é onde surgem todas essas coisas também. Então, surge aí um pensamento ateísta como nunca antes. E aí, começam a surgir as ciências baseadas no ateísmo. Começa a surgir o pensamento humano sem Deus, realmente sem Deus. Foi o que Nietzsche disse, a profecia de Nietzsche ali na Europa, quando a humanidade realmente excluiu Deus de todo o seu pensamento, matou Deus, e disse que Deus estava morto por conta disso. Chegando ao ponto em que não existe mais nada, a não ser eu mesmo. E se eu sou o centro do mundo, o mundo se molda a mim. E esse é muito do nosso pensamento hoje. E até dentro do Evangelho, você vai falar que não, até Deus tem que se dobrar as minhas próprias vontades. Então, não vou dizer para você que não é assim. E esse pensamento rega a nossa cabeça. Seja verdadeiro consigo mesmo. Você olha para dentro do seu interior. Isso faz tudo parte da nossa cultura. Atribuída a muita ideologia, você coloca muita ideologia, muitos pensamentos políticos que envolvem interesses maiores do que o que a própria pessoa está pensando ali. Usando a cultura, nós chegamos hoje a essa politização extrema do eu e o desejo humano de moldar o mundo segundo a sua própria imagem. Então, é o mundo, a imagem e a semelhança do homem. Chegando ao ponto até mesmo de mudar o seu próprio corpo para que seja reconhecido aquilo que está dentro de você. Esse é o pensamento que molda a nossa sociedade moderna hoje. É o eu no centro de todo o universo. Eu abreviei muito tudo o que eu ia falar, mas muito mesmo. Mas a conclusão do fato é esse. Onde nós entramos? Pessoal, nosso desejo sempre é de anunciar a Cristo. E a mensagem de Cristo não é essa que o eu é o centro do universo. A mensagem de Cristo é que Deus é o centro do universo. Deus é. E nós sabemos que a melhor vida possível é Deus ser o centro do universo. É ali que nós encontramos a vida. Agora, como nós vamos falar com vozes tão altas, vozes extremistas tão altas? Porque o mundo ouve só a gritaria. Como? O meu apelo é assim. Nós precisamos estar próximos das pessoas. Primeiro, deixando a nossa vida sabendo, esse não é o pensamento certo de pensar. Não é assim que eu vou levar a minha vida, mesmo dentro do evangelho. A vida não é sobre mim, por mais que a cultura humana tente pensar, não é sobre mim. A vida é para a glória de Deus. Então, eu vou viver uma vida para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Então, eu vou ver a partir da Bíblia o que glorifica a Deus, qual era o plano de Deus para a sua própria glória. Que esse é o interesse, não é o plano de Deus para a glória do homem. Nós precisamos mudar isso. Esse é o fim da vida, esse é o motivo da vida, glorificar a Deus. Então, eu sabendo disso, eu vou viver uma vida dessa forma. e aí eu preciso, de verdade, não só nas vozes dos extremos, mas no cotidiano. Se nós sabemos que a vida é para glorificar a Deus e ali realmente vai existir verdadeira satisfação e alegria, nós precisamos ser aqueles agentes que facilitam essa possibilidade para as pessoas comuns no nosso dia a dia. Como a gente precisa estar próximo das pessoas. Porque, meu amigo, em um mundo que você ouve aqui, que Deus odeia a comunidade LGBT+, e o mundo que você diz aqui, que é a vontade de Deus que você seja você mesmo, sem que a vontade de Deus seja para a sua própria glória, que é a glória de Deus, como nós vamos conseguir falar com dois extremos? O único caminho que eu quero dizer para você é sermos verdadeiros amigos daqueles que estão próximos de nós. Porque só ali que eles poderão ver a verdade. E é só ali que a verdade estará sentindo, porque é só ali, no dia a dia, no olho no olho, que a verdade é vivida realmente. A gente não vai poder se esconder atrás de uma mensagem, atrás de uma ideia, atrás de um pensamento, não tem que personalificar encarnar aquilo que nós estamos pregando. E se é verdade o que nós estamos pregando, ficará claro diante de todo mundo que Deus tinha razão. Quando Deus falou sobre casamento, quando Deus falou sobre família, quando Deus falou sobre ser, quando Deus falou sobre obra, quando Deus falou sobre a sua própria glória, ficará claro. É isso que Jesus diz, uma igreja é como uma cidade sobre o monte, ela fica clara, as pessoas ao redor percebem no dia a dia na vida, falam, não, esse é o caminho certo a se seguir, é viver para a glória de Deus. Porque eu estou vendo na vida dessas pessoas. No dia a dia, você não se esconde. Então não é só pregar uma mensagem de cima de um púlpito, de cima de um palco, é viver ali, e é ali que a vida muda, é ali que as pessoas realmente encontram a verdade, é no dia a dia. Então você, jovem cristão comum, que está no dia a dia, você é a grande voz, é no meio de você hoje que Deus faz o seu apelo ao mundo, reconcilie-se com Deus. Mais do que os extremos, mais do que os altos falantes, mais do que os palantes, muito mais, é no dia a dia, é ali que a coisa acontece. Então, cara, a galera vai ficar brigando, as ideologias vão ficar brigando, as vozes altas vão ficar brigando. Enquanto isso, nós vamos aqui, no dia a dia, alcançando corações, porque é ali que a vida acontece. Beleza? Que Deus abençoe, recomendo você ler esse livro. Se você encontrar esse livro, você pode ler esse aqui também, que é do mesmo autor, Strange New World. Muito interessante. Não é aqui só para apontar erros, é para demonstrar como nós chegamos até onde nós chegamos e se nós estamos aqui hoje, como nós vamos dialogar com o mundo. Tá bom? Que Deus abençoe, lembrando, sai da Vindivê, de estar bombando aí, está maravilhoso. E se você fizer parte do Tona Missão, além de você cooperar com tudo que a gente faz, você pode concorrer a muitos prêmios e outras coisas exclusivas. Quem sabe ganhar os ingressos também para o meu ouvinte. Deus abençoe, falou, falou. Falou, falou.